Com seis vagas já garantidas na seleção brasileira para a temporada, a Associação Blumenauense de Karatê busca a confirmação na condição de uma das melhores equipes da modalidade do país. Entre esta sexta-feira e domingo, o Ipiranga participa da seletiva da Confederação Brasileira de Karatê em Londrina, com 28 atletas. E dessa vez, vão disputar vagas nas categorias Sub-14, Cadete Júnior e Sub-21. Só os campeões caribam um passaporte para representar o Brasil no sul-americano da modalidade, na metade do ano, na Bolívia. E além disso, todas as categorias do Sub-8 ao Master ainda disputam quatro vagas cada, na etapa final do Campeonato Brasileiro em Salvador, em outubro.